O Bahia perdeu ontem para o esporte, mas continua tranquilão, né? É verdade, o time vinha de seis jogos sem perder, só não sei se continua tranquilão porque teve clube que ultrapassou ali o Atlético Mineiro, o Bahia não jogou bem e nosso amigo Sérgio Pinheiro, que fez essa reportagem, encontrou um personagem na ida para o Recife. Pela primeira vez ele encarou uma viagem de avião, mas o motivo da atenção de Williams não era só esse. Mas, pelo amor ao Bahia, ele viajou escondido da mulher. A mulher acha que eu estou trabalhando, estou indo para a ilha. Você está indo para a ilha do Retiro. Isso, é sim, minha mulher está achando que eu estou trabalhando. Está achando mesmo, se for a hora você vai ver. A viagem não foi nada programada. Decidida em cima da hora, na empolgação dos últimos resultados do time, pagou as passagens como deu no cartão de crédito. Só esqueceu de um pequeno detalhe, a hospedagem. Nem sei onde vou dormir. E amanhã, para te encontrar à tarde, encontra onde? Ilha do Retiro, Bahia rumo ao Libertadores. O primeiro tempo não foi nada feliz para o torcedor do Bahia. O tricolor chegou, mas não incomodou. E ainda teve a treta entre o goleiro Jean e os jogadores numa cobrança de falta. O que aconteceu no lance da cobrança de falta? Você foi bater, o pessoal não deixou, o Carpegiani mandou bater, você voltou. Ah, eu fui lá, o Medonça disse que ia bater, eu saí. E aí o Carpegiani mandou eu voltar, aí eu tive que voltar lá. Chateado? Você ficou chateado pelo fato dos jogadores não terem deixado? Não, eu não fiquei chateado, só a perna que deu uma cansada para vir aqui e voltar lá. O gol do esporte saiu aos 38 minutos. Gol baiano, Marquinhos, ex-vitória, 1 a 0. Gol do esporte, Marquinhos, camisa 11. Para desespero de Williams e dos tricolores, o esporte voltou do intervalo no mesmo ritmo. Quando pintou outra falta para o Bahia, não teve disputa pela bola. Aí, Geana, bola na trave! Geana também brilhou com as mãos, quando foi exigido. Chute de longe, a bola quicou, Geana! O Duval no rebote! Olha o desvio, Geana! Mais uma chance, Medonça não aproveitou. Demorou o Medonça para concluir. Caiu a invencibilidade de seis jogos do Bahia no campeonato. A zona da Libertadores ficou mais distante, mas os tricolores ainda acreditam. Do estádio, Williams foi direto para o aeroporto. O voo de volta para casa foi logo depois do jogo. Não deu tão certo a primeira viagem, mas as próximas já estão programadas. Agora vamos preparar o passaporte, porque o próximo embarque é direto para Buenos Aires, para a Bombonera, Bahia e Boca. A mulher vai deixar, não? Se não deixar, eu faço a mesma coisa que eu fiz para mim. Vai escondido? Escondido, de novo. Bora, Bahia! Leva a esposa junto, né? Vamos mandar um abraço para essa figura, Williams. Um abraço. Conheci no voo o setor do meu lado, estava nervoso, ajudei ele a diminuir a tensão do voo. Nós estávamos na transmissão ontem, ao vivo, aqui na Rede Bahia. Eu, Sérgio e Gustavo Castellucci. Primeiro, parabéns por ter encontrado esse personagem aí, Sérgio. E outra coisa, o que você sentiu do Carpegiani em relação a essa partida? Castellucci dizia que o Bahia não jogava bem. E lá no campo? É, eu acho que o Bahia, Danilo, o Bahia não começou bem o jogo, não fez um bom primeiro tempo. O Bahia, né, Castelo, aceitou demais o jogo do esporte. O esporte nem começou botando tanta pressão assim. Eu achei que o esporte ia começar mais em cima do Bahia, pelo fato de jogar em casa, precisar vencer, a torcida pressionando. O esporte meio que deixou o Bahia jogar. Mas o Bahia não jogou. Exatamente. Aí o Bahia não soube aproveitar. E aí o esporte foi começando a gostar do jogo, fez o gol. No segundo tempo o Bahia deu uma melhorada, mas aí não deu pra resolver. A bola não entrou, o Jean botou a bola na trave. Quase, quase, saiu o primeiro gol dele, né? A gente tá vendo aí o gol do esporte, gol marcado pelo Marquinhos, né? Recebeu livre do André e chutou no canto, no contrapé do Jean, sem chance. Agora chamou a atenção. Veiga, coloca aqui pra mim a nossa tela interativa, que eu vou mostrar esse gol de uma maneira mais detalhada pra você que tá acompanhando aqui o Globo Esporte. Libera pra aqui o menu. Deixa eu sair aqui da tabela, Sérgio. Olha só, esse gol aqui, como ele chama a atenção, o Marquinhos, ele tá aqui, ó. Tá entre o Mendoza e o Juninho Capixaba. Olha só a movimentação que ele vai fazer. Ele vai percorrer isso aqui tudo até chegar aqui. Livre, né? Livre, livre. Caminhando como se estivesse na Praia da Boa Viagem. Olha só, os dois ficaram pra trás, o Vinícius chega, mas também fica marcando a bola. Ele passa por cima, por trás do Vinícius e recebe o passe do André pra fazer o gol. Livre, 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 tranquilo. Não pode vacilar desse jeito, né? A gente chamava a atenção de como o setor direito do Bahia, o setor esquerdo de marcação do Bahia, tava frouxo ontem. Com o Juninho Capixaba e com o Mendoza, que ajudou pouco na recomposição de defesa. O lado direito do esporte foi pra cima com o Raul Prata e Marquinhos e acabou chegando ao gol. Vamos dar uma olhada rapidinha na tabela? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, como é que ficou a tabela do Bahia nessa briga pelo G7, né? Dando uma olhada aqui, o Flamengo deu uma descolada depois da vitória em cima do Corinthians. Tá em sexto com 53. O Botafogo tropeçou. Agora é o sétimo. É o time que fecha o G7 com 52. O Atlético também se deu bem. Tá com 50. O Vasco perdeu. Permaneceu com 50. E o Bahia tá em décimo com 49. O que aconteceu aqui? O Bahia estava a um ponto do G7. Que na rodada passada era o Flamengo. Agora é o Botafogo. E essa distância, com a derrota para o esporte, essa distância aumentou para 3 pontos, Gustavo. Ou seja, ficou mais difícil. Mas ainda dá pra acreditar. Até porque, pessoal, o G7 pode virar G8. Pode virar G9. Então é bom estar no bolo.